Teve algum momento ao longo da sua preparação que foi muito marcante no sentido de você perceber assim, poxa, eu vou passar? Com certeza, você sempre tem dúvida até depois que saiu o resultado, né? Mas o que mais me deixou tranquilo assim foi o primeiro resultado que saiu, né? Que foi o da AFA, que eu vi que eu tinha ido bem e aí eu vi que tava funcionando, que era só repetir o que eu tava fazendo até lá, assim. E aí eu não fiquei confortável, quer dizer, eu não me acomodei com o que eu tinha, porque você tem que continuar estudando até o fim do ano. Mas eu vi que tava dando certo, tipo, no mundo real, sabe? Fora dos simulados de cursinho, assim, que tem só uma pequena parte de todas as pessoas que competem. Mas a prova da AFA é bem grande, né? Nem todo mundo que faz ITA faz AFA. Mas eu achei que foi um bom termômetro, assim, né? Então, fica a dica pra todos vocês também. Façam todos os vestibulares que for humanamente possível. Fazer isso aí é muito arriscado. Funciona, mas eu acho mais seguro fazer vários.